que a queda do gigante é pública mas a queda do urso e do leão ninguém vai ver escute isso quando o gigante perder a cabeça todos vão ver a glória de Deus sobre a sua vida mas quando for o urso quando for o leão ninguém vai estar perto teu pastor não vai estar perto teu líder não vai estar perto tua igreja não vai estar perto a irmã de oração do coque não vai estar perto o profeta que você usa para ligar quando passa por luta não vai estar perto as piores guerras que você enfrentar você vai enfrentar sozinho e não vai adiantar chamar Abinadab para resolver teu problema não vai adiantar chamar Saúl para entrar nessa guerra porque existem guerras que você tem que enfrentar sozinha e se você tentar envolver pessoas dentro dessa guerra essas pessoas vão se ferir hein? vão porque elas não possuem a responsabilidade que Deus te deu para vencer a guerra a unção para vencer Golias está sobre a sua mão a unção para vencer o urso e o leão está sobre a sua mão pare de envolver pessoas em guerras que você tem que vencer pare de ficar chamando teu pastor em final de culto sua liderança no final de culto chamar o líder da tua igreja para orar na sua casa aí você fica com raiva ninguém vem na minha casa ninguém coloca a mão na minha cabeça estou passando uma luta que só Jesus tem demônios de tudo quanto é lado minha filha ora você jejua você clama você busca você é só você que não entendeu teu pastor não tem autoridade para vencer o teu gigante tua liderança não tem autoridade para vencer esse Golias eu estou dizendo que esse gigante só vai cair quando você arregaçar a manga partir para cima dele porque a autoridade está sobre a tua mão ninguém viu mas as piores guerras aconteceram nos bastidores é quando ninguém te viu lutar com o urso é quando ninguém te viu lutar com o leão é quando você passou problema com a sogra é quando você passou problema com o sogro é quando você passou problema com teu pai é quando o médico disse que não tem cura é quando você pegou 20 dias de CTI é quando a Covid bateu na tua porta é naquele momento que você ficou com o urso e com o leão e o diabo dizendo eu vou matar a promessa não vai se cumprir e você teve que enfrentar sozinha você chorou passou por uma decepção muito grande passou por uma frustração passou por um espírito um demônio que tentou te atacar pelas madrugadas com cuspinto de medo com fobia tudo quanto é tipo de ataque para tirar você da presença de Deus são ursos e leões que você enfrentou nos bastidores teu pai não estava presente tua mãe não estava presente Saúl não viu você lutar teus amigos não estavam perto mas tinha um que estava do teu lado que se chama Jesus de Nazaré você precisa entender que o urso e o leão é treinamento para vencer gigantes você pode não perceber isso mas as guerras que você está tendo nos bastidores está te preparando para algo maior os confrontos que você está tendo nos bastidores é para te preparar para algo maior como é que você vai ser dono de uma empresa com 40 funcionários se você não consegue governar nem a tua própria casa aleluia como é que você quer ser pastor de uma igreja com 5 mil membros se você não consegue liderar um trabalho com mil pessoas como é que você quer receber algo grande de Deus alcançar grandes faculdades se você não conseguiu nem terminar aquilo que Deus colocou no teu coração são treinamentos que Deus está te dando para capacitar você para coisas maiores é o urso e o leão que vai te habilitar para vencer Golias Davi vai contar a história para Saúl Saúl vai acreditar na história de Davi de modo que ele vai pegar a armadura dele vai colocar em Davi mas o texto diz a armadura de Saúl não deu em Davi Davi até tenta andar mas não consegue continuar às vezes a gente até tenta usar a estratégia do outro para vencer as nossas guerras mas não dá certo porque a armadura de Saúl não serve para Davi pare de tentar usar as armaduras dos outros para vencer os seus problemas o que deu certo na empresa de lá não vai dar certo na tua empresa o que deu certo na família de fulano não vai dar certo para a sua casa porque há uma direção específica para você há uma direção de Deus para a tua vida Deus não quer que você seja um Saúl para vencer Golias Deus quer que você vença Golias sendo aquilo que Deus te chamou para ser você não precisa usar a estratégia do outro para vencer os seus problemas você não precisa se revestir da armadura do outro para vencer os seus problemas é por isso que você está pesado que você está tentando andar na opinião dos outros está tentando seguir a opinião de fulana está tentando seguir a opinião de deutrana aí você está cansado de tanto que você está usando a armadura de Saúl Deus te trouxe aqui para te dizer é mesmo eu vou te usar com a tua altura eu vou te usar com o teu tamanho eu vou te usar com o teu jeito falando tudo errado mesmo com a tua capacidade para mostrar para todo o arraial que eu não dependo de capacidade humana eu só dependo de um homem que esteja com ousadia, com fé acreditando num Deus que faz viver segundo por que a armadura de Saúl não deu em Davi? porque a armadura que Saúl queria colocar era física não se vence guerras espirituais com armas carnais essa batalha aqui não é só física existe um confronto literal entre dois homens mas há uma batalha espiritual, sim ou não? porque o diabo quer escravizar os israelitas que estão debaixo de uma promessa que Deus fez desde a época de Abraão que iria conquistar todos os territórios assim como as estrelas do céu assim como a areia do mar assim como você não pode contar será a multiplicação da vossa descendência Deus fez uma promessa de terras, de nações de uma terra que manasse leite e mel Israel vai ter vários tipos de inimigos os filisteus serão um deles e você vai perceber aqui que Davi não consegue andar com a armadura de Saúl teu problema é que você está perdendo batalhas porque está usando armas erradas você está tentando bater boca em vez de orar aleluia você está tentando bater pezinho no chão em vez de colocar joelho no chão você está tentando dar na cara de fulano em vez de resolver na oração teu problema é que você está tentando fazer do teu jeito está usando armas físicas em vez de usar armas espirituais meu filho demônio vai cair através de jejum e oração esse gigante não é só físico você está achando que o problema é tua sogra você está achando que o problema é teu pai você está achando que o problema é tua mãe você está achando que o problema é teu tio você está achando que o problema está no teu chefe no teu patrão porque você está enfrentando uma grande guerra meu filho tem demônios que estão nessa região tentando desarticular tua fé só que nessa noite você vai receber capacete da salvação armadura de Deus vai receber o evangelho da paz vai receber a espada da justiça vai receber o escudo da fé e não vai ter gigante que vai ficar de pé não vai ter Davi decidiu enfrentar Golias ele está convicto ele vai então em direção ao Ribeiro e vai pegar cinco pedras para encher o seu alforje grita comigo e diga Ribeiro não, 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 nunca que são gritos um, dois, três, vai Ribeiro não, 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 não um, dois, três, vai mas se você perceber Davi primeiro estava indo no campo levar comida para os seus ir entendendo que iria enfrentar Golias ele então esvazia o seu alforje vai até o Ribeiro e coloca pedras porque Davi tem a consciência que não tem como colocar pedras no seu alforje se o alforje não estiver vazio então antes de Davi chegar no Ribeiro ele esvazia o alforje para que ele conseguisse colocar pedras porque Ribeiro é lugar de entrar vazio pastor contextualiza vou te explicar Ribeiro não é lugar de entrar cheio Ribeiro é lugar de entrar vazio você está do jeito que Deus gosta ah porque eu estou muito vazio estou sem força para dar glória estou numa luta cheguei do trabalho estou cansado estou desanimado estou sem força eu estou fraco estou tão desanimado estou tão vazio dentro dessa igreja você está do jeito que Deus gosta porque aqui dentro é lugar de entrar vazio e sair cheio catuca alguém perto de você e diga tem que chegar vazio mesmo tem que chegar vazio mesmo porque prepotente não entra em Ribeiro soberbo não entra em Ribeiro arrogante não entra em Ribeiro gente que se acha muito nem vem para a igreja gente que se acha alto o suficiente nem coloca os pés aqui dentro aqui é lugar de gente que depende de Deus que reconhece a presença de Deus que diz Senhor eu estou vazio eu estou quebrado mas vou sair cheio da tua glória nessa glória tu pode ter entrado quebrado mas vai sair inteiro tu pode ter entrado moído mas vai sair restaurado tu pode ter entrado vazio mas vai sair fortalecido tu pode estar fraco não consegue nem dar glória pastor eu estou tão fraco você tem que lembrar da palavra Deus disse para Paulo quando Paulo disse Senhor eu sou tão fraco o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo sabe o que Deus disse para Paulo? Paulo para de bobeira porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza olha para cá pisão não é quando você está forte que você conhece a glória não é quando você está forte que você recebe o fogo não é quando você está forte que você sai cheio não é quando você está forte que você conhece a presença é quando você entra quebrado fraco quando você entra vazio e diz Senhor eu não sou nada mas tu é tudo nessa casa me enche com a tua presença deixa eu tirar esse negócio Davi ele vai no ribeiro pegar pedras eu disse que Davi vai no ribeiro pegar? é ninguém falou Davi vai no ribeiro pegar? é ficou bom mas eu gosto que repita Davi vai no ribeiro pegar? é porque ele entendeu que ele iria enfrentar Golias e como ele vai enfrentar Golias ele joga ele deixa a comida no arraial tira o pão e o queijo do alforje esvazia o alforje e coloca no seu alforje pedras porque Davi entende que ele não vai dar comida para gigante Davi entende que para Golias ele vai dar pedra e por que tem gente que está aqui que está fazendo ao contrário aleluia por que tem gente que está deixando pedra no ribeiro e dando pão na boca de gigante não vou repetir isso aqui por que tem gente que está fazendo ao contrário que está deixando pedras no ribeiro e está dando comida na boca de Golias Deus me trouxe aqui para dizer para alguém para de alimentar esses gigantes reproduza isso para quatro pessoas e diga para de alimentar esses gigantes 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 é você que está dando comida na boca desse demônio é você que está alimentando esse gigante ele tinha meio metro agora já está com quase três metros para de alimentar esses gigantes é você que está aumentando o problema é você que está dando comida para essa situação Deus já disse para você eu já mandei você matar eu já mandei arrancar a cabeça eu já mandei partir para cima mas você está colocando um gigante na tua sala está dando comidinha na boca dele de manhã está alimentando ele de noite o gigante está crescendo Jesus te trouxe aqui para te dizer gigante não é para dar comida é para dar pedrada na testa Deus te libertou de uma águia mas você continua alimentando ela Deus te arrancou da prostituição mas você continua alimentando ela Deus te arrancou da maconha mas você adora ficar passando naquele bequinho para ficar sentindo o cheiro da marola Deus te arrancou da cachaça e você continua batendo papo com aqueles caras de butiquim sentando junto com ele Deus te libertou da prostituição e você continua com o whatsapp da Dalila Jezabel está tudo lá Deus te arrancou da fornicação e você continua com papo com gente que não edifica aí você cai perde a fé está alimentando aquilo que não presta meu filho não vivo mais eu agora é Cristo que vive pergunta para esse irmão vai dar glória ou vai fingir que não é contigo pergunta vai dar glória ou vai fingir que não é contigo ou tu mata esse gigante ou esse gigante te vence ou você derruba esse gigante ou esse gigante te derruba ou você corta a cabeça dele ou ele vai continuar crescendo nessa casa eu vim profetizar para o ministério prisão que Golias vai perder a cabeça nessa casa vai perder a cabeça vai perder a cabeça Davi vai no Ribeiro pegar pedras porque ele entende que ele tem uma funda mas ele não tem a pedra eu disse que Davi tem uma funda mas ele não tem a chega de ensaio eu disse que Davi tem uma mas ele não tem a agora para acordar o irmão que está dormindo lá atrás eu disse que Davi tem uma mas ele não tem a porque ele sabe que não adianta ter arma se não tiver a munição que carrega a arma para vencer o inimigo porque do que adianta ter capacidade de usar a funda mas não ter munição para derrubar gigante do que adianta ter técnica e não ter unção cantar bem e não ter unção pregar bem mas não ganhar uma alma para Jesus toca bem mas não ter unção marcha na igreja toda mas não ter um caráter voltado na palavra de Deus do que adianta ter capacidade e não ter unção ter diploma e não ter unção ter conhecimento e não ter unção do que adianta saber usar a funda e não ter pedra ter a arma e não ter pedra uma vez eu estava na faculdade aí um jovem veio me procurar e disse assim ô pastor assim que eu acabar a minha faculdade de teologia eu vou lá no meu pastor e vou receber dele o diplomazinho de pastor fulano de tal eu falei como é que é assim que eu acabar a faculdade eu vou lá na minha igreja e o meu pastor vai carimbar já o meu diploma de pastor eu saio como teólogo e também como pastor eu falei e meu filho você está aprendendo algumas coisas erradas por quê? porque teologia não forma pastor teologia forma teólogo teologia te dá ferramentas para você trabalhar no campo do ministério o que forma pastor é deserto o que forma pastor é luta o que forma pastor é vocação ministério pastoral não nasce dentro de uma academia eu não sou contra conhecimento porque eu estudo até hoje para manter a palavra mas eu entendo que isso é só aval que eu preciso diante dos homens mas a unção eu não recebi na academia a unção eu recebi do trono da graça pergunta para esse irmão vai dar glória ou vai engolir seco pergunta o que é 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 o que Obrigado.